Eu vou só agradecer o Instituto Cuidar, que é o nosso parceiro. Você que quer contratar um plano de saúde de qualidade em Caxias, você já sabe que é no Instituto Cuidar. Um abraço a toda a equipe do Instituto Cuidar, que está ali na Avenida Central, na Loja 7, em frente a Narcris Joias, em frente ao UBS do Piquezeiro, ou seja, você é convidado a conhecer o Instituto Cuidar. Lá você vai tirar todas as dúvidas sobre os planos de saúde médico e odontológico. Você que é estudante, servidor público municipal, estadual, concursado ou não, você pode ter acesso a um plano de saúde de maneira facilitada, com carências reduzidas e você entra em contato com os consultores de plantão nesses números que aparecem na tela 984828461, 988537913 e 988165564.